Música Como essa você não esperava, né? O presidente colou por aqui cedo Ah, por que, presidente? Começou as eleições Eu sei que você do gueto quer comer picanha Eu sei que vocês querem Bolsa-régua Eu sei que vocês querem trabalhar de casa Vem com o presidente Você quer texturo, vida de luxo, vida luxuosa Se aposentar cedo, se aposentar bem, não ouviu? Vem com o presidente Vote 0909 Vamos pra cima, vamos esplandir Para todo mundo Rapaziada, eu vou mostrar uma mágica pra vocês Pega a visão, ó, tô mediano não Tô gostoso aqui Oi, oi, príncipe Jogue suas tranças Olha como eu fico gostoso quando eu viro pro lado do espelho Olha, olha, calma o breakbeat Caraca Eu acho que eu vou botar o bigodinho Eu acho que eu vou botar o bigodinho Olha como eu fico gostoso Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada Viver-se a maluca Ai Ai, minha rapaziada O dia foi muito pra não tiver hoje Tô cansadinho, tropa Acho que eu vou dar uma descansadinha, né? Que o cara não é de ferro Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.